O Zeca é como se fosse um filho meu, mas ele não grava ninguém por amizade. O Zeca só grava as coisas que ele sente no coração. Não tem ninguém que faça, Zeca, você vai ter que gravar essa música. Ele sai da gravadora, mas ele não grava. Não adianta, tudo tem que dar, a última palavra é dele, se ele não sentir. O Bernardo Sapateiro, vou te contar uma história, essa música já tinha sido gravada por um garoto aí, depois até a Beth regravou. Chama-se Dunga, ele não anda por aí, que gravou isso pela primeira vez. Então nós editamos lá na editora. A música ficou presa lá. Aí o Zeca liga para mim, Monaco, estou sabendo aí o negócio do Bernardo Sapateiro, eu escutei, que coisa bonita. Vou gravar essa música agora no próximo disco. Eu digo, poxa Zeca, que legal. Mas o seguinte, essa música já está presa, nós editamos, a gente estamos duros, que é minha, do Faleci do Ratinho. Eu digo, nós estamos duros, Zeca. Poxa Monaco, quase eu gosto tanto da música, mas ele faz a nossa vontade. Aí eu digo, mas eu tenho outro samba para te mostrar. Aí cantei, ele gostou, então tá bem. Deixa o Bernardo para depois então. Aí foi passando, 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 passando o tempo e ele não gravou. A coincidência, o Destino é tão bonito que agora ele cobrou do Mauro. Estou sabendo que teu pai está fazendo o disco, pô, tu não me fala nada, pô. Aí o Mauro falou, Zeca, eu não quis falar porque não te dá, te chatear, Zeca, você já participou do outro? Não, eu estou dentro, eu quero. Pô, tu sabe que teu pai é meu amigo? Pô, que isso? Aí eu quero gravar uma música. Aí o Mauro, Mauro sabia que essa música existia nele mesmo? Aí o, ah, então tá legal, vamos marcar um dia, marcaram. E a música, não sei o que, olha. Tem lá o Bernardo, ah, o Bernardo, o sapateiro, essa, 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 aconteceu, quer dizer, que veio gravar agora, que coincidência bonita. Chegou aqui, deu um banho, porque essa é a cara dele. E isso é a cara do Zeca, quando ele diz, todo o pagode que tinha, e ele deu um banho aqui, todo o pagode que tinha, reunindo os partideiros, lá no Morro da Serrinha, terra de Antônio Fuleiro, seu Bernardo improvisava, do princípio até o fim, no refrão que ele gostava, e que começava assim, olá lá, bala de ouro, sapatinho de cetim, quem não tem sapato branco, não passeia no jardim, ele deu um banho. Então foi legal, o destino foi tão bom, que ele veio participar, e gravou a música, gravou a música, que estava, o sonho dele era gravar essa música, então veio gravar, e cantando junto comigo ainda. Então, olha, Deus faz as coisas nas horas certas, minha filha. Você viu o negócio da Alcione? Alcione, adoro Alcione, adoro mesmo, de todo o meu coração. Eu acho que a Alcione é uma pessoa humana, uma pessoa boa, ajuda a todos, abraça a todos, compreendeu? Adoro Alcione. A Alcione nunca gravou uma música minha, mas nem por isso, eu nem percebo isso, se ela gravou ou não gravou. Eu só sei dizer, quando eu chego, ela chega, ô Portela, aquela alegria, eu abraço, você não quer nem saber, se ela não gravou música minha, não gravou porque não chegou o momento, compreendeu? Aí agora, olha a surpresa que Mauro fez, quando eu faço São Luís do Maranhão, em homenagem a um rapaz lá que tem, o Mário Moraes, São Luís do Maranhão, aí o que, olha a surpresa que meu filho fez, eu já falei para ele, tu vai acabar me matando do coração. Aí, papai, dá para você dar um pulo no estúdio logo mais? Eu já tinha gravado as, as feitas, as bases todas, ele só estava na Mixaz. Dá para você dar um pulo lá, porque eu queria conversar com o senhor, umas coisas lá, que estava pendente, tudo bem, estou lá, eu gosto de vir. Aí cheguei aqui, estou conversando com ela, me chega marrom. Eu pensei que ela viesse aqui, fazer alguma coisa, botar a voz em alguma coisa, algum detalhe aí, de gravação dela e tudo. Quando eu cheguei daí, ela, São Luís do Maranhão, ah, mas aquilo me deu uma alegria no meu coração. Que banho que ela deu. A senhora, a senhora canta muito. Então, olha só, nunca me gravou, veio gravar agora, um samba em homenagem à terra dela, e cantando junto comigo, ah, eu tenho que, meu Deus, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus, por isso que eu digo a você, a minha vida é essa, a minha filha. Eu não procuro fazer mal a ninguém. O meu coração tem que sair coisas boas, coisas bonitas. Beleza. 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 Legenda Adriana Zanotto